Teve início nesta terça-feira, dia 15, o processo de listação para a construção do novo hospital de Capitão Leone das Marques. Representantes de duas empresas que estão disputando o certame estiveram presentes apresentando a documentação necessária para a comissão listatória a fim de pleitear a obra no valor de 8,5 milhões de reais. Dirceu Tormen, secretário administrativo do município, que acompanhou essa primeira etapa e explicou todo o processo listatório que definirá a empresa vencedora. Hoje pela manhã a gente procedeu a abertura da licitação para a construção do hospital municipal, onde havia duas empresas participando. O edital ficou 45 dias, que é o prazo legal da concorrência pública aberto para que as empresas vissem e participassem. Houve então a abertura da documentação de habilitação das empresas, abre-se o prazo para a apresentação de recurso, 5 dias este prazo. Caso não haja, aí a gente procederá então a abertura dos envelopes de preço, que são os valores da construção, para aí saber qual que é a empresa ganhadora. O prefeito de Capitão, Cláudio Quadri, falou sobre a importância desta obra que irá beneficiar toda a população e diz estar feliz por encerrar o seu mandato, deixando encaminhado o início dessa obra. Olha, hoje, dia 15 de dezembro de 2020, o município de Capitão Leandro das Marques coloca mais uma página na sua história, onde nós iniciamos o processo de licitação para a construção do sonhado hospital, que é uma obra que com certeza absoluta virá para atender a toda a nossa população e dar segurança para a nossa população. É uma luta árdua que nós tivemos ao longo de vários anos, muitas viagens, muito trabalho, vencemos muitos obstáculos para poder chegar aonde nós estamos hoje. Eu estou muito feliz porque estou encerrando o terceiro mandato, nesse ano de 2020, e estou deixando esses recursos todos programados para que essa obra aconteça e que em breve vai poder dar essa segurança para todos nós. Com certeza absoluta vai ficar marcado na história do município de Capitão Leandro das Marques uma obra de quase 8 milhões e meio de reais que está à disposição da população de Capitão Leandro das Marques, fruto de um trabalho árduo e de muitas lutas, não só minha, mas de toda a nossa equipe de trabalho, do nosso ministro Ricardo Barros, uma luta do deputado Sérgio Souza, uma luta do deputado Alfredo Caifer e de tantos outros que ajudaram. Então eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao nosso secretário de saúde, ao presidente atual hoje do hospital, que é o Silvio, mas que também o Sidney Justi contribuiu, o Ivo Sala e todos aqueles que ajudaram nesse processo, os nossos secretários, o Adhemar Mantovani, enfim, todos aqueles que estiverem envolvidos, fica aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento. Depois que esse hospital ficar pronto, com certeza absoluta, nós vamos poder olhar para esta obra, para todos os atendimentos que haverão, as vidas que serão salvas, e isso é o que vai valer a pena. Isso vai ficar para os meus filhos, para os meus netos e os netos de todos os marquesenses. Segurança em saúde foi o que nós priorizamos e o investimento que nós fizemos ao longo de todos esses anos. Sempre procuramos investir no nosso maior patrimônio, que são as pessoas. E assim será, com muita emoção, o dia que abrir as portas desse hospital tão sonhado para a nossa gente. Assim que se encerrar o processo licitatório, o município deverá emitir a ordem de serviço para o início das obras. A empresa ganhadora da licitação deverá receber um prazo para essa construção, que quando pronta, atenderá não somente aos munícipes de Capitão, mas também da região. Com informações para o Jornal da Interativa, a repórter Wellington Lebkuhan.